Era uma vez uma sereia que queria virar menina Também ela tinha um bom motivo, um príncipe lindo Um dia seu sonho se realizou e o príncipe se apaixonou por ela Também com esses cabelos ruidos No fim eles se casaram e foram felizes para sempre Ah, você também foi muito feliz Chegou a coleção Pequena Sereia da Tectoy A CIDADE NO BRASIL